Gestores municipais têm prazo de 60 dias, a contar de 9 de abril, para começar a cadastrar veículos e centrais de urgências do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel e Urgência. O objetivo do Ministério da Saúde é melhorar os serviços e fiscalizar o funcionamento do SAMU em todo o país. Os municípios que não atualizarem o banco de dados por mais de três meses consecutivos terão os repasses de custeios suspensos. Informações no www.saude.gov.br.